Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vou estar trazendo para vocês a Insignia da Exploração, beleza? Aqui na Ilha do Farol, certo? Então vou continuar aqui a saga das Insignias da Exploração, certo? Mostrando todos os mapas, todas as Insignias, beleza? Na Ilha do Farol é bem tranquilo, caso você não achar, é porque você não explorou direito, tá? Então a primeira Insignia, a segunda, vou seguindo reto, terceira, quarta, certo? E aí já vamos para a quinta. Bom, a quinta está aqui do lado da árvore, certo? A sexta, a sétima e agora a oitava aqui, ó, de frente é a June, que é essa nossa transportadora aqui, beleza? Então aqui está a última Insignia, você ganha com ela a Conquista Peneirando Areia e o prêmio 100 moedas. Então você já ganha mais 100 moedas aí, só aquelas Insignias da Ilha do Farol, ok? Então muito obrigado, se gostaram do vídeo dê um gostei e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho